Eu não sei quem é mais mimado aqui em casa, se é o tílio ou se é o kiwi. Seus meninos mimados. Gente, tá até abraçando, que fofura. Ai, meu Deus do céu. O kiwi tá sujo? Tá dando banho nele? Não vai morder a jugular dele, hein? Olha o tamanho do kiwi. O kiwi é muito grande. Ai, esse queixinho aqui fofinho. Oi? Oi, bebezão. Quanto? Ai, que sono. Ah, você quer mais carinho? Que delícia, meu Deus do céu. Limpa bem ele. Achei o menino porquinho aí. Ai, gente, eu não tô aguentando isso. Você tá muito fofinho. Esse é o amor abraçando ele. Esse é o amorzinho abraçando ele. Dormiu com ele? Dormiu com ele. Dormiu com ele. Tchau, 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 tchau.